E aí Segura aí Segura aí E aí Só de bico aí galera Hoje 30 de dezembro Vou apião tirando uma fêmea aí na coleção dela O dele Cuida Para todos os grupos que eu participo aí Rio Grande do Norte O grupo do Estaboqueiro As Longe Top de Presa As Longe de Fibra As Longe do Sertão Rio Grande do Norte As URN Para toda a galera dos grupos que eu participo aí Lá o peão tirando mais uma fêmea na coleção dele Cuida E aí Obrigado.